Olá, amigos, bom dia. Amanhã é um dia decisivo aqui no Senado da República. Porque esse Senado que já votou a Leal e das galerias, a população jogou sobre eles uma homenagem pétalas de orquídea. Amanhã há uma expectativa muito grande sobre o que vai acontecer. O governo força em fazer essa própria revogação da Leal, que foi um momento bonito desse parlamento. Mas nós estamos firmes para evitar isso. Vamos fazer de tudo para que isso não aconteça. Agora você pode nos ajudar e é fácil nos ajudar. Pressione os treinos senadores no seu Estado. Participe daquilo que nós estamos chamando. Olhem bem esse cartazzo, por favor, foca nele aqui. Focou bem. Vigília Cívica contra a Reforma Trabalhista. 11 de julho, terça-feira. Junte a seu turma, sua turma, junte seu grupo, leve velas, leve lanterna, leve o celular que tem, tem a lanterninha. Apague a luz, acenda a luz. Manifeste-se. E acompanhe o voto de cada senador. Começa esse debate amanhã às 11 horas. Mas é importante, muito importante, que eles saibam que o Brasil todo está em estado de alerta. O Brasil todo está vigilante. O Brasil todo quer ver quem é quem. Quem vai se omitir, quem vai lavar as mãos, dar uma de ponso, pilatos, repito, e vai se negar a cumprir seu papel no momento em que os principais artigos da nossa CLT serão revogados. Nós estaremos aí na Lei do Cão, a Lei do Mais Forte. A Lei do Mais Forte é aquele que tem a caneta na mão para admitir e admitir. Amanhã, a partir das 11 horas. Hoje faremos aqui na Comissão de Direitos Humanos já um grande movimento, no plenário à tarde também, mas é amanhã que é a votação. Contamos com vocês. Contamos com cada um de vocês. A vigília tem que ser feita por todos nós. A vigília é a vigília do povo brasileiro. Você, eu, todos nós.